Olá, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vinda ao meu canal Filho, Filha, hoje quinta-feira, dia 5 de setembro. Saiba que Jesus hoje quer curar esse desconforto no seu coração. Eu sinto mesmo que Jesus está curando hoje, agora, pessoas com desconforto no coração, com agitação na mente, com essa inquietação. Jesus está dizendo, eu vou tomar conta disso para você, confie em mim, renda-se diante do meu poder, eu sou Deus. Não olhe para o problema, olhe para mim, eu sou Deus. O Senhor está acalmando o seu coração, agora confie, Filha, e centra a sua mente, seu coração, sua alma no Senhor. Se você é novo, nova por aqui, vem fazer parte da nossa família, te peço, se inscreva no meu canal. Hoje, quinta-feira, 5 de setembro, ativa o sininho das notificações para você saber quando entrarem coisas novas. E deixe agora, joia, like, curtida, joinha nesse vídeo para você me ajudar a evangelizar. Também escreve aqui nos comentários os seus pedidos de oração, o nome das pessoas, as situações. Que é uma família, gente, eu vou rezar por essas intenções, nós vamos rezar juntos, uns pelos outros, isso é muito importante, tá bom? Também compartilhe esse vídeo aí nas redes sociais, com seus grupos de WhatsApp, com todos os seus contatos, manda aí o link aqui do YouTube ou nas redes sociais, compartilha com seus grupos de WhatsApp. O Evangelho está em Lucas, capítulo 5, versículo do 1 ao 11. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e levavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois, sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para pesca. Simão respondeu, mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. E assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes, que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca, para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabava de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão, não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor, pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Veja bem, amado filho, amada filha, que narrativa linda e significativa. Jesus viu as duas margens paradas, as duas barcas paradas, estava ali usando uma das barcas para anunciar o Evangelho. E ele já sabia o que ele ia fazer, ele subiu na barca de Pedro, não foi à toa. Imagina a decepção de Pedro e daqueles pescadores, eles trabalharam a noite inteira, não pegaram nada. Quem já passou uma noite acordado trabalhando sabe o que isso significa. Quando eu morava na Canção Nova em São Paulo, nós tínhamos uma vigília mensal. Eu celebrava a missa de encerramento, conduzia a adoração, celebrava a missa de abertura também, a noite inteira trabalhando. Era lindo, era oração, mas nossa, para recuperar vai uma semana, se não mais. E eles sabiam que a melhor, talvez você assistia a vigília que o padre celebrava lá em São Paulo, talvez seja da época que via pela TV Canção Nova, mas veja bem, eles tinham trabalhado a noite inteira, Pedro sabia que a noite era o melhor momento para pescar, por causa da quietude, os cardumes subiam, mas deram o melhor, tinham expertise, eram pescadores profissionais, mas nada tinha acontecido. Olha só como isso diz a nós, não importa se você tem capacitação técnica, científica, profissional, não importa se você sabe como fazer, sem a graça de Deus, sem a unção do Espírito Santo, os nossos esforços vão ser infrutíferos, ineficazes. Nós precisamos da graça de Deus, nós precisamos da ação do Espírito Santo nos dirigindo em tudo, filho, filha. Então veja bem, pescar a noite inteira, homens experimentados na arte da pesca, não pegaram nada. Aí Jesus fez a sua pregação e Pedro talvez estava até cansado, meio dormindo ali, porque ficou a noite inteira acordado pescando. Ai, termina logo esse homem, vai embora para eu ficar em paz, para eu lavar as minhas redes, para eu terminar meu trabalho e dormir. Mas Jesus desafiou Pedro, olha Pedro, eu sei que você está decepcionado, eu sei que você se esforçou e não pegou nada, eu sei que você tentou e não conseguiu, mas vamos lá, tenta mais uma vez. E vamos para o mais profundo agora. Jesus muitas vezes chega na nossa vida com a mesma abordagem, filho, filha, do mesmo jeito. Ele diz para você, eu sei que você tentou e não deu certo. Talvez você que está acompanhando agora o Padre, está me ouvindo, talvez você está decepcionado, decepcionada, porque você tentou restaurar esse casamento, não deu certo, você tentou vencer o vício, não deu certo, você tentou ser menos orgulhoso, não deu certo, você tentou ser mais amável, paciente, não deu certo, você não conseguiu, você retroagiu, você tentou resolver o problema financeiro e não deu certo, você tentou rezar mais e não deu certo, você tentou se afastar dessas más companhias e não deu certo, você tentou vencer a impureza e não deu certo. Mas Jesus está dizendo, ei, eu estou aqui, eu estou diante de você, comigo vai ser diferente. Tenta de novo, mais uma vez, não desista, não perca a paciência, não perca a fé, não perca a esperança. O diabo, gente, ele é ladrão da esperança e da fé. Quando ele quer derrubar alguém, a primeira coisa que ele quer atingir, destruir em nós, é a esperança e a fé. Não perca a esperança, Deus continua no controle. Mesmo diante dos destroços, talvez aconteceu algo que é irremediável, talvez alguém morreu, talvez seu marido já foi embora e está com outra, mas não perca a esperança, Deus está com você e ele vai te ajudar a reconstruir a sua vida. Então, olha para Jesus, tenha fé e tenta mais uma vez, vem comigo, Jesus está dizendo, vem tentar de novo, mas agora vem do meu jeito, vamos para as águas mais profundas, vem rezando mais. Águas mais profundas significa também uma maior intimidade com Deus, uma maior vida de oração, uma maior busca de Jesus, uma maior escuta da palavra. Jesus está falando, agora vem do meu jeito, vamos para mais profundo, vem que eu vou te conduzir, tenta outra vez, mas vem do jeito certo agora, vem e lança as redes, tenta, não para na sua decepção, não deixa a sua decepção te definir. Gente, a decepção é um ácido dentro da gente, se a gente não acorda, ela nos destrói, ela destrói e corrói a nossa fé, a nossa esperança, a nossa alegria, a nossa paciência. Jesus está falando, vem e lança a rede que você vai ver, vai vir abundância de peixes, a rede vai estar lotada, eu sou Deus, faz do meu jeito, deixa eu te conduzir, porque agora vai dar certo. Não perca a esperança, não perca a fé e não deixe, sabe, a decepção definir você. Ah, eu tentei, não deu certo, eu estou cansado, eu estou triste, eu sei, eu respeito você, filho, filha. Talvez você se decepcionou com um líder religioso, talvez você se decepcionou com você mesmo, padre, como eu pude fazer isso de novo? Às vezes a gente não consegue controlar bem certos defeitos e vícios dentro de nós, eu entendo você. Talvez você se decepcionou com o padre, com a igreja, com você mesmo, com os outros, mas levanta a cabeça, Jesus está te pedindo, vem, vem comigo, vem do meu jeito, tenta outra vez, mas agora do meu jeito, deixa eu conduzir, agora reza mais, agora esteja mais na minha presença no Santíssimo, reze o rosário, o terço, busque a adoração diária, busque direção espiritual, busque-me mais, venha para as águas mais profundas, que vai dar certo, eu sou teu Deus, não desista, é o que te diz Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre vós, sob a água, e permaneça para sempre, a benção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, amém, digita aqui agora, eu confio na palavra de Jesus, eu confio na palavra de Jesus, a nossa frase de hoje, testemunho público de fé, e por favor, escreva aqui nos comentários, nem que sejam poucas linhas, sabe, o que você entendeu dessa palavra, dessa reflexão, poucas palavras, isso é muito importante, para te ajudar a fixar, entender melhor o Evangelho, e a mensagem de Deus para você, Deus abençoe. E aí Amém.